Bom dia a vocês! Tudo bem com vocês? Estava aqui diretamente do Grupo Corporal Poder das Mãos com uma pessoa que eu estimo muito desde quando nós inauguramos a clínica. A Cleo, ela vem nos acompanhando, né? É uma excelente massoterapeuta. E vamos ouvir um pouquinho da nossa massoterapeuta, né? Cleo? Bom dia! Eu sou a Cleo, sou instrutora aqui da clínica também e trabalho aqui há bastante tempo, há 15 anos que estou aqui com vocês, né? A minha área específica mais é lá na parte da neuromuscular, para a dor deslocalizada, né? Essa é uma das técnicas que eu domino muito bem e gosto bastante. Muito bom! A Cleo foi uma das primeiras alunas nossas aqui em Goiás, né, Cleo? Foi! Ele durou demais, né, Cleo? Demais! Se você não conhece a mão dessa mulher, brincadeira, é pesada, viu? É muito pesada! Isso que eu costumo ensinar para os nossos alunos, né? Eles vão ver a firmeza nas mãos, né? Mas, Cleo, vamos continuar postando mais vídeos seus, certo? Que as pessoas querem conhecer o seu trabalho e depois vão fazer uma filmagem do seu trabalho para colocar os nossos assinamentos para assistir. Você está animada, Cleo? Bastante! O que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo a respeito do nosso tratamento, a respeito dos cursos também? Pai, o tratamento, eu não sei se é porque eu gosto bastante dessa área, né? Eu acho que a parte que eu domino mais é a neuromuscular, que é onde está vindo bastante pessoas, né, nos procurar através de sites, né, e pessoas também que vêm aqui bastante dias e meses também em busca do nosso trabalho, que gostam bastante da neuromuscular. E eu aconselharia muito as pessoas, alunos que querem trabalhar nessa área, virem em busca dessa técnica que vai deixar, tirar aquele hábito de ficar tomando remédio. Eu acho que é maravilhoso e é uma técnica que muitas pessoas estão buscando bastante, principalmente os educadores físicos e os personagens. Muito bom! Então, temos aqui cursos na área de massaterapia, onde abrange a parte terapêutica, a parte estética e as terapias manuais, né? Em setembro eu estou indo para a Europa fazer um curso de atualização e eu tenho certeza, vai ter novidades, galera, já tem bastante novidades, né, Cláudio? Novidades, né? E a parte também que eu acho interessante, que aqui no Platicia não é só para uma pessoa que tenha postura forte, que é alta ou baixa, né, para todos, né? É verdade, é para todos. Fica aí o convite para vocês, tá? Entrar no nosso site, fazer a inscrição do vídeo, entrar em contato pelo WhatsApp, que no próprio link ali do YouTube e do Instagram tem um link direto que dá para o WhatsApp do nosso diretor comercial, o Fernando, né? Essa conta do YouTube, se você tem uma ideia, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu iniciei essa conta do YouTube em 2009. Aí, por um período, ela bombou na época. Aí, por causa dos comentários negativos, a pessoa tem que fazer, fica deixando comentário negativo, eu desisti da conta. Só que agora eu descobri um recurso de bloquear comentário, né? Porque é horrível você estar havendo comentário negativo. Eu não entro na conta dos outros, não deixa a gente deixar um comentário negativo. Então, o que eu fiz? Coloquei, certo? Para as pessoas verem como que é o nosso trabalho. Se quiser falar comigo pessoalmente ou me ligar, só entrar para eu mandar uma mensagem, pelo celular, para o WhatsApp e por resto. Então, voltou a crescer. Voltou a crescer. Comecei a aparecer mais, né? Para os nossos assinantes, né? Ver que é uma coisa real, funciona. Então, tudo que eu fiz em 2009, 2010, comecei a fazer de novo e o YouTube explodiu. Explodiu, não explodiu, cara? Então, eu não paro de tocar. E você que vai fazer o curso conosco, você vai aprender sobre essas técnicas de marketing. Porque muitos alunos que formam faculdade, formam curso técnico, não sabem como fazer o pós-termo do curso. O que eu faço? Como que eu começo? É que você aprende tudo isso. Eu estou muito feliz com a visita de vocês na nossa rede. E conta com a gente, tá? Nós estamos aqui para te ajudar. Não é para te derrubar, não. É para te ajudar. Fazer você crescer nessa área e ser um excelente profissional. Infelizmente, alguns profissionais estão fazendo na breca. Aqui você vai aprender a fazer as coisas certas. Vai aprender a ter a pegada certa. Você vai aprender a identificar a vértebra certa. Você vai aprender a identificar a articulação que está com restrição. Você vai aprender a fazer a manobra com o vetor certo, com a velocidade certa, com a pressão certa. Tudo isso é que você aprende no curso. Então, fica o convite para vocês. Obrigado por tudo e um bom final de semana. Gostou, Cláudio? Obrigada. 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 Obrigada.